3, 2, 1... Gente, nós vamos aqui, Repórter Vesgo! É você agora! Mais um casamento maravilhoso, Sabrina Chata! É um casamento de ninguém mais, ninguém menos do que ela, Patricia Bravanel! Com ele? Fábio Faria, que já foi seu namoradinho! Verdade, não precisa falar isso na matéria! Será que o Silvio Santos vai parar pra falar com a gente hoje? Aqui, ó! Silvio! Silvio! Pode falar com a gente? Por favor! Silvio Santos Nós, do Pânico, somos corajosos! Nós somos determinados! Nós somos ousados! Nós vamos ficar aqui! Tá bom, já deu, já deu! Então roda o VT! Estamos aqui na frente da casa de Silvio Santos! Vocês se lembram muito bem, o Brasil inteiro parou por causa disso! Quando o Silvio foi sequestrado, a casa ficou muito famosa! Eu tava indo pra faculdade, saindo, eles me pegaram na garagem! Nessa mesma casa, depois de anos, a Patricia vai casar! Começam a chegar as coisas aqui! Olha só a panela! Tá meio suja a panela! Aqui, ó! Vai ter cachorro quente aqui! Olha! Café! Quero café! Quero café! Desculpe! O que que é isso? Trazendo gasolina pra turma aqui? Não, não, não! É suco de limão! Isso aqui já foi coado, já! No coador é melhor? No coador é bem melhor! Essa do coador? Meu Deus! Vai ter pinga no casamento do Silvio! Já tem pinga! Já tem! O cheiro é forte! Vai, Vinsgo! Silvio Santos, toma aí! É famosa ou é famosa? Vocês são o quê? Amigos! Amigos do casal! Tá bom! Obrigado, viu? Não vai render notícia, não! Olha que cara de ator global! Olha aqui, gente! Não, global não! É SBTzal! Parece cúmplices de um resgate! É político ou é famoso? É boliviano! Esse não foi no Jassa que você fez, né? Foi não, foi não! Joga o cabelo igual a Joelma? Eu jogo! Isso é Calypso! Aí, manda lá! Você corta suas pontas? Não! Pica atrás? Essa do coador? Meu Deus! Tá tendo um feirão aqui! Tá tendo um feirão da RedeTV! Feirão! Tem a RedeTV 1, a RedeTV 2 e a RedeTV 3 aqui! Hoje tá todo mundo cobrindo aqui, ó! Pessoal chegando cedo! Tudo bem? Tudo bem! A senhora é da família? Tio, tio! Vocês vieram muito cedo, viu? Acho que vai começar mais tarde o casamento! Pode ir pro cinema, duas horas pro cinema, volta daqui a pouco e vai chegar no horário certo! Tá bom! Parabéns! E o nome do senhor pra gente botar no GC aqui? Meu nome é Guilherme! Ah, é o Guilherme Stoliar? As vezes pesquisar antes é legal sobre a carreira da pessoa! O pessoal que gosta de chegar cedo é o pessoal que gosta de comer! Oi! Tudo bem? Quem é? Oi! Olha isso aqui, não é aquele negócio de pôr sabonete? Põe sabonete! Eles sabem que o Fabinho é meu ex, né? Era? Já há umas 10 que ele era ex! Gente, olha ele aqui! Severo! Não é Severo, não! Ele é irmão do Silvio Santos! Não é, não é! Presente? Era pra dar presente? Por que você tá vindo? É porque eu sou a Sabrina Sato! Tanta mãe, acho que você ofendeu a Sabrina! Obrigado, Cassandra! Tu sai de baixo! Vem cá, você? É a Sabrina, é isso! Ficou feliz que reconheceu ela! O Nalfaiate! Esqueceu o alfinete! Mostra aqui! Mas você que colocou! Não fui eu que coloquei! Vem cá, mostra aqui! Olha o que tinha no terno dele! Olha esse alfinete aqui, ó! Que isso, cara? Pisei no vestido, caí! Famoso, 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 famoso! Caceta! Cassabi! 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 Vem cá, tá com medo, Cassabi? Fagabundo! Ô, Cassabi! Tá com medo, Cassabi? Fagabundo! Cassabi passou voando aqui! Fagabundo! Literalmente esses políticos... Será que ele já desceu entrando, né, meu? Dá uma fotinha rapidinho e daqui a pouco uma entrevista! Cassabi! 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 Lindo vestido, parabéns! É, posso falar, não falou nada! Ele passou a mão na minha bunda! O Silvio falou que a Patrícia tem mais carisma que a Silvia. É verdade isso? Rapaz, pergunta pra ele! É verdade isso? É verdade? A Patrícia tem quase tudo que a Eliana tem! A Silvia Bravanel também tem! A Silvia não é tão carismática quanto a Patrícia! Qual o seu nome? Michael! 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 Você é diretor lá do SBT, não é? Sou diretor da Patrícia! O Silvio falou que a Patrícia tem muito carisma! Concordo, concordo! Ela tem o mesmo carinho com o público que ele tem! Você acha que ele é a promessa pra substituir o Silvio? Ah, não sei! Ricardinho! Ricardinho! Muito bem acompanhado, né? I'm from Germany! Germany! Pergunta da Alemanha pra tomar cerveja o dia inteiro, né cara? Tem que falar em inglês com ela! You good South Shore, Mansour? Que? Irmã de Thiago Abravanel, olha só! Você também canta igual a ele? Não, só administro a carreira dele! Ah, você é empresária dele? Ninguém nunca entrevistou o bisneto de Silvio Santos! Você acha que ele vai virar o Dudu Camargo quando crescer? Vai virar baterista! Rock and Roll? Imagina o Silvio... O Silvio Santos, ele é muito babão com a criançada? Ele curte criança, né? Dá pra perceber pelos programas. Você chora à toa? Você parece atriz de cinema? É que eu fiquei magoada que você falou que eu judei! Eu tô falando... Tá bom? Eu não falo mais! Não falo mais, tá bom? Eu não falo mais! Medrosa! 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 Por falar em criança, você sabe que a Maísa... Ela é muito sincera, né? Aí já é problema dela! O Silvio, ele é brincalhão, né? Bem brincalhão! Você acha que ele vai parar pra falar com a gente? O Silvio? Sim, o Silvio! Pode falar com a gente? Por favor! Silvio Santos! Silvio Santos! É impressionante! Tem gente chegando ali, famosa! Ah, é assim! Quando tem alguém mais famoso, eles me deixam, eles me ignoram! Peraí, Tiago, tchau! Calma aí, calma aí! Calma aí, calma aí! Peraí, Tiago, tchau! Calma, calma, calma! Tiaguinho! Você vai cantar! Peraí, peraí! Peraí, peraí! Tiaguinho! Tiago, abravadão! Tiaguinho! Vai cantar hoje aí! Também! É uma economia já, da Patrícia, né? O Silvio falou que ela não está fazendo permuta, está fazendo um casamento faraônico! Faraônico! Esse é o termo de Silvio Santos! Você está cheiroso? Você é muito cheiroso! Você já tem perfume com o seu nome? Já, já tem sim! Tem artista que pede? Ah, eu quero ter o meu perfume! Tem alguns! Tem? O Emílio já pediu? Imagina, o perfume do Emílio? Acho que já! Você é o único abravadão que trabalha na Globo! Você é tipo o ovelha negra da família? Um pouquinho, um pouquinho talvez! Mas está tudo certo! Por que você não faz lá o cúmplice de um resgate? Você podia ser o seu barriga do Chaves! Para, meu! Podia ser o Inhonho do carroçã! O Inhonho do Rio! Por ele! Por ele! Por ele! Eu não vou ficar de costas para você, porque o Silvio Santos falou um negócio, que eu não vou... Atenção você de casa! Comprometedor! A gente tem trechos aí! Aliás, trechos comprometedores! Ao seu respeito! Seu nome! Com você! O que que ele falou? Me envolve e envolve a sua pessoa! E o Thiago Abravanel não vai casar não? O Thiago Abravanel? Thiago Abravanel é o meu neto! Bobeia com ele que ele... Aprendi! Eu não estou entendendo nenhuma do que vocês estão falando! Você tem que assistir o programa domingo! Assiste o programa domingo! Você vai assistir o programa domingo! Promete! Ah! Prometo! Thiago Abravanel é o meu neto! Bobeia com ele que ele... Um recado para a noiva! Só isso! Que ela seja muito feliz! O que você deu de presente? Eu dei o show do Thiago! De presente! Deu o show do Thiago! Deu o show do Thiago é de graça! Banda! Ele, ele deu de presente ele! E eu dei a banda! A banda tem que pagar! Claro! Tá! Músico trabalha de graça! Vamos tomar essa pica! Vamos tomar essa pica aí! Nath Faria, a irmã do noivo... Tudo bem! Sabe quem eu sou? Pátia Abravanel! Sabrina Sato! Tá sabendo legal! Eu sou Sabrina! Agora que você pegou! Depois de meia hora! Porque eu falei isso! Meu Deus de meia! Ele pegou pela pinta, né? É melhor pegar pelo pinto! Oi, amor! Oi, linda! Lembra de mim? Tô feliz que reconheceu! Quanto tempo você já tá casada com o Boys? Eu tô casada... Peraí... Isso é difícil! Não lembrar quanto tempo! Eu lembro, eu lembro! 10 anos! Homem é que nem passarinho na mão! Se você ficar apertando muito, na hora que você soltar, ele vai voar pra nunca mais voltar! Um, dois, três! Como é que foi a sua despedida de solteiro? Só pra saber... Eu não tive despedida de solteiro, cara! Ah, tive! Lógico que tive! E a despedida de solteiro, em volta, tá cheio de bebida... Ainda não! É uma merda! Que quer, não! Que lindo! Algum presente pra família aqui ou não trouxe nada? Esqueci! Esqueceu? Tem gente que até hoje eu marco no meu casamento, ó... Que não me deu presente! Até hoje eu sei quem comeu, bebeu e não me deu presente! Tá na velhinha! Tá na velhinha! Que música você cantaria pro Silvio? Que eu vou você... Cosinha... 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 O que sabe? Ronaldinho! Mas aqui pra mim, Ronaldo, aqui na frente, por favor! Dá uma foto aqui, Ronaldo! Do esse lado, o Ronaldo! Aqui do lado... Casamento é uma coisa que você tem que ficar pro resto da vida, né Ronaldo? É... Eu gosto dos casamentos duradouros! São difíceis, né? São difíceis, né? São difíceis, é? A mulher briga e tal, você tem que aguentar... Como homem, briga também, é normal, mas tem que aguentar. Não deveria ser assim, né? Não deveria ser assim. Quem entende mais de casamento no Brasil, a Gretchen ou o Fábio Júnior? Eu tô longe dele. Roberto Jussus. Você é pegador, hein, Ronaldo? Vamos aproveitar que ela não tá. Você gosta de aproveitar a vida, né, Ronaldo? É bom. Ser feliz é bom. Será que ser feliz é bom demais, né? Ô, Ronaldo, traz umas coxinhas pra gente, sério mesmo. Como é que tá o emprego novo na Globo agora? O que você tá achando de ser narrador? O emprego é velho. Não, não, não. Não é velho, não. O Galvão Bueno deixa você falar? Muito pouco. Tá vendo? O Galvão Bueno não deixa. O Viesgo também não. O próximo entrevistado agora vai ser exclusivo aqui. Você não pode perder Sabrina Sato e seu show de humor com o próximo convidado. Oi, tudo bem? Olha que pele linda. Na pele é melhor, né? É, né? Você tá entendendo? É, tem, tem. Fábio Faria, Fábio Faria. Fábio Faria. Fala, Fábio. Fala, Fábio. Tudo bem? Fala, Fábio. Tudo bem com você? Fala com a gente. Fala, fala. Fábio. Ele vai sair, ele vai sair. O noivo tá chegando agora. Ele vai falar, vai falar, ele vai falar, ele falou que vai falar. Ele falou que vai falar. Fala com a gente aqui, Fábio. Fala com a gente. Ai, gente, o Fabinho. Anoiteceu e até agora a Patrícia Bravanel não chegou aqui. A assessora já falou e foi categórica. Ela não vem. Enquanto isso, a gente vai agora pra uma entrevista exclusiva com o Sílvio Santos. Vem, vem, vem. Aqui, olha. Aqui, olha. Sílvio! Sílvio! Pode falar com a gente? Por favor. Sílvio Santos! Sílvio Santos, como é que é o político na família? Vem, 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 vem.